Olá, sejam muito bem-vindos ao canal TTV, e no vídeo de hoje, as pessoas que comemoraram antes da hora, parte 1. Começando o vídeo de hoje, olha o que esse patinador fez nos últimos metros da linha de chegada. E o motociclista Juracy Black, que resolveu nos metros finais dar aquele grau para poder tirar aquele sarro. Entra pela reta para fazer festa, para comemorar lá vem Juracy, empina a moto, Juracy Black vem para vencer, vem para a bandeira quadriculada, João Ricardo Reis vence! Comemorou demais na reta, o Juracy Black acabou dando bobeira e perde a primeira posição! E esse jogador de futebol americano, pega a bola, corre, comemora e... E o piloto de Fórmula 1, Nigel Mansell, que já comemorava, dava tchauzinho para ele, e o piloto de Fórmula 1, Nigel Mansell, que já comemorava, era para a galera, mas ele não esperava esse final. Olha só como é que ele vai, já vai acenando, o Mansell tá aí, a meia volta, para conseguir a sua primeira vitória na temporada, mas o Mansell era o grande nome realmente da prova, mas olha só, olha só, olha o Mansell, no final, ele bate no volante, Lá vem Nelson Piquet, olha a bandeirada, Nelson Piquet do Brasil, Nelson Piquet na última volta! Agora é aquela hora que você deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E no ciclismo também é a mesma coisa, deixa para comemorar depois, meu filho. E eu adoro esse tipo de vídeo, que o cara já tá bem lá na frente, já chamando a galera e... Ai ai, viu? E no vôlei, quando a equipe de vermelho pensa que marcou o ponto, já comemora, só que quando eles olham para trás, ficam mais confusos do que seguem tiroteio. E para finalizar o vídeo, na liga de beisebol americana, existe um personagem peculiar chamado Freeze. Ele aposta uma corrida durante os intervalos com algum espectador, e nesse dia o espectador espertinho achou que já tinha ganho a corrida. Freeze, eles dão o contestador um começo de cabeça, e depois assistem esse cara... Sim, pessoal. Eu quero dizer, o cara em que? Tô maravilhoso! Olha o cara, o cara, ele pensou que ele ia ganhar! Exatamente! Olha o look na sua face, o que? O que? Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho